MÚSICA Marcelo Amaral, quem é melhor do que o senhor para me dizer? Quem é este homem que agora se fala, um pedófilo, que estaria à época dos acontecimentos, coincidiu na mesma altura na Praia da Luz com a família McCann? Olha, a questão é que, se calhar, devíamos esperar mais uns dias para falarmos de outro suspeito, porque todos os dias vão aparecer suspeitos. O que estes senhores estão a fazer no Algarve é uma vergonha, põe em causa o Estado de Direito, põe em causa... Mas estão no Algarve neste momento? Diz-se que sim, que andam a investigar, andaram a mostrar fotografias em Tavira e noutros locais. Mas não os próprios McCann, há os tais detectivos, os bons detectivos. Andam a seguir, as pessoas estão no processo, aquilo que já foi trabalhado, nada é de novo, portanto estes números estão no processo. E esperemos então que cheguem à página seguinte para vermos qual é o outro suspeito. Agora, a questão é, porquê que a Procuradoria Geral da República permite que pessoas estranhas à Justiça e à Polícia Portuguesa investiguem em termos da competência da Polícia Judiciária, e porquê que os diretores da Polícia Judiciária mantêm-se ralados, e porquê que têm agora o caso Melli como um tabu, que não se pode falar, um tabu que, se quer ou com alguma forma, esquecer, e repare que ainda há pouco tempo houve e com pompa e circunstâncias eram desejadas as novas equipes, as novas formas de trabalhar em termos de CSI. Mas não há outros procedimentos, não é? Exatamente. Nós falávamos nisso. E de facto, dizem logo, não, isto não tem nada a ver com o caso Melli. Mas o facto é que no caso Melli, por se, colocou-se com mais acuidade esse problema. E portanto, isto agora, venham para cá quem quiser investigar, porque a Polícia não faz nada, nem a Procuridade Geral da República, nada, e vão então. Aguardamos mais uma semana, ou mais um dia. E teremos outro, mas uma semana, então, e o suspeito desta semana? Este pedófilo quem é? Quem é este homem que é inglês, não é, supostamente? Já ouvi falar um inglês que vive em Itavira, já ouvi falar um alemão que vive na zona do Lentejo, na zona do Aldemir, o São de Foz, que já tem aparecido em outros processos, ou como suspeito, e portanto, isto foi tudo tratado na altura, na altura de vida. Estes pessoas não estão a fazer mais nada de novo do que nós fizemos. Portanto, agora dizer-se se há um jeito, que é uma pessoa que está a morrer, que se calhar é este, aquele é o desuspeito. Ah, mas espera lá, o homem está a morrer? Parece que sim. Bom, então, deixa-me ver aqui o Duarte Levi, que, portanto, este... Olá, Duarte, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ora, o Duarte está hoje, agora, em Bruxelas, é isso? O Duarte já está em Portugal, mas esteve em Águia. Ah, já está. Portanto, andou no Sri Lanka, já deu uma série de voltas, e agora, então... Mas esteve na Alemanha, a entrevista... Tivontem, Tivontem, na Alemanha, onde fui falar com o procurador em Águia, e fui falar também com este novo suspeito. Vai deixar de ser novo, já há outro a caminho. Este senhor, pronto, tem um passado, tem de facto um passado com agressões a adolescentes, não a crianças, a adolescentes. É um indivíduo que estava, que vivia em Tazira, em 2007, que estava, no dia 3 de maio, estava na fuseta, acampado, porque esteve no mercado mensal e na feira das velharias. Mas não há nada, não há nada. Aliás, aliás, para... eu penso que... E já agora, boa tarde ao Dr. Gonçalo Moral e... Boa tarde ao Paulo Sergente. Eu penso que o Amaral, na altura, teve oportunidade de... de trabalhar neste caso, mais do que ninguém, e... Está a confirmar, está a confirmar, há no ir com a cabeça. Eu estou a vê-lo, eu estou a vê-lo. E não sei, não sei se ele tem memória, mas nos ficheiros, ou melhor, no processo que está arquivado, daquela parte que está em segredo de justiça, há toda uma série de indivíduos pedófilos ou que, alegadamente, terão cometido actos ligados à plorferia ou a agressões de caráter sexual. Há toda uma série de indivíduos que foram investigados na altura. Havia também uma lista que veio de Inglaterra. Portanto, todos estes indivíduos, todos estes novos suspeitos que vão aparecer e que já apareceram, todos eles foram verificados na altura pela Polícia Judiciária. Agora, como o Dr. Amaral muito bem disse, o que é pena é que, passado dois anos, a Polícia Judiciária continua calada, sem reagir publicamente a tudo aquilo que tem vindo, toda aquela especulação que tem vindo nos médias ingleses, e que acaba, muitas das vezes, por perturbar as pessoas. Eu falei ontem com o procurador em Aachen, e a palavra só humilha, e isso tem hoje publicado no Jornal de 24 Horas, ele qualificou aquilo que estava a passar na Alemanha como uma palhaçada. Mas define o que é que está a passar na Alemanha. Eduardo, esclarece-me. O indivíduo tem 64 anos. Este indivíduo que estava na Intavira e que estava na Fuseta no dia 3, agora está na Alemanha, tem 74 anos e está hospitalizado porquê? Porque tem um cancro. Está a seguir um tratamento por quimicoterapia. não sabe se, de facto, o tratamento vai funcionar ou não. Está muito habilitado, não é? Está muito habilitado. O que é certo no meio disto tudo é que ali há aquele hospital, que é o hospital universitário de Aachen, onde existem muito mais doentes do que aquele. Concentrou-se ali um conjunto de meios de comunicação social, jornalistas de inglês, de televisão. Isso perturbou, de alguma maneira, a calma que é necessária à volta do hospital. E é claro, as autoridades alemães não acharam nenhuma piada, especialmente pelo facto de que há um pedido, e este oficial da parte da Polícia Britânica, para ouvir o indivíduo. Mas em relação com o caso de 1975, e nada a ver com o caso de média, aliás, o próprio procurador o precisou, quer na televisão, quer na conversa que teve connosco, que não há nenhum pedido para entender este indivíduo em relação ao caso de média. O indivíduo é livre de sair do hospital ao que que queira e que o seu estado de saúde permita, e que nunca os detetivos dos McCann poderiam entrar dentro do hospital para perturbar o funcionamento normal daquela unidade. Portanto, essas são as novidades referentes à Alemanha, não é? Há alguém aqui... Diga, 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 Duarte. Sim, aliás, eu chamava isto não-novidades. Não-novidades, está bem. Ou uma não-notícia. Ou uma não-notícia, muito bem. Ou se a gente quer comentar mais este... Sim, bom, em relação a este caso. Este caso é de facto muito interessante, e é como o Duarte e o Doutor Gonçalo Maral referiram. Isto não é uma novidade. E ainda bem, ainda bem, eu julgava que era... Eu até já estava um bocadinho perturbado de ser só eu a chamar palhaçada a isto, que também há alemães... Eu não sei como é que se diz palhaçada em alemão, mas também gostava de aprender. Bom, porque é de facto uma palhaçada. E é um atentado à vida de um cidadão. É preciso... Nós também percebemos uma coisa. O casal McCann pode ter as razões que tiver para ser de ou procurar ou procurar e não interessa aquilo que está em jogo. Agora, não pode é estar acima dos processos legais. Aproveitar uma pessoa à morte que pudesse eventualmente confessar uma coisa que não fez com algum dinheiro. Isso. Chegou a haver esta teoria na internet. O que eu não me espantaria, digo já. Não me espantaria até quase nada. Agora, há aqui uma questão que é fundamental. Os mídias britânicos assumiram, pelo menos um grupo, um grupo de jornais, assumiu em definitivo e de uma forma completamente demonstrada, portanto, in-level, a defesa... Someone is waiting Just for you Spinning wheel Spinning true Drop all your troubles By the riverside Catch a painted pony On the spinning wheel ride A informação está ali coligida, é só começar. Nunca neste processo todo, nunca neste processo todo, houve tanta confusão e tanta visibilidade de um certo apoio formal dos mídia em informação e contra-informação. Mais ainda, há um bocadinho quando a Juli estava a dizer mas eles continuam porquê? Continuam porque não podem sair. Mas não podem parar, não é? Na nossa vida, muitas vezes, e há muita gente que também não pode parar, Gordon Brown não pode parar. Ninguém, em primeiro lugar, foi capaz de, pelo menos os adeptos da teoria de rapto, de indicar um indício que fosse, que fosse partilhável para todo o mundo, de que podia ser um rapto e porquê que insistem sempre quando fazem schedule, portanto, aquela, como traduzir em portuguesa, os horários de vigilância, não falam antes das 8h30, é aquele período das 6h. Das 5h30 às 8h30 é o período chave. E eu acho que o Dr. Gonçalo Maralda aqui está em inglês. Que este cidadão, que hoje, se calhar, com 64 anos e com o problema de estar... Este, o alemão. O alemão. Não é alemão, ele é inglês. É inglês, o inglês vai estar na Alemanha. Tem seis filhos. Vivia em Tavira, alegadamente, de Tavira à Praia de Lusa, é longe do Sotavento a Barlavento, ninguém vai em cinco minutos. E demora, porque aquela estrada é complicada. Depois ainda tem de se descer à Praia da Luz de Lagos, demora bastante. Aliás, há um bloguista que se chama Textuza, não sei quem é, mas é Textuza, que lançou agora um blog, uma coisa muito interessante, em que, pronto, já tinha sido falado, mas ele ou ela, não sei se é uma senhora, analisa muito bem e descreve muito bem a impossibilidade, até do ponto de vista geográfico, de haver um rapto ali, sem constrangimentos, não é verdade? E, portanto, este senhor, este senhor, o senhor inglês, que está agora na Alemanha, hospitalizado, mostraram, chegaram a mostrar fotografias do senhor, para aí nos anos 70, tipo Jesus Christ, para se dar, com um grande cabelo, com o ouro comprido, e um bigode, e um bigode, com um homem, com 40 anos, para fazer um matching com aquele tal retrato, robô, que o último trato, o suposto raptor, que inclusive tivemos aqui um... O problema é que há, para aí, só 20 anos de diferença, não são dois, é 20, porque aquilo é uma fotografia dos anos 80, não é? E o rapto, o suposto raptor que terá acontecido em 2007, portanto, até a este nível, desceram, portanto, a partir daqui, quer dizer, eu vou retirar a palhaçada completa, e mais ainda, estes senhores detetivos, estes senhores detetivos, eu não sei se o que eles estão a fazer não configurará à luz do direito internacional um crime, e o direito não é só Portugal, a Inglaterra é Europa, tem de perceber o que é que estes senhores andam a fazer, e os senhores de McKenna têm de, tal como qualquer outro cidadão, seguir os meios legais para fazer a investigação, e eles não estão a fazê-lo, e está a ter a permissividade, não só do Estado português, como do Estado inglês, e que não fala em polícia, fala em Estado, como também da Comissão Europeia, que isto é um caso que já abalou demais a vida dos cidadãos, para que a Comissão Europeia deixe passar isto em claro. e portanto é também um alemão. Let the spinning wheel fly A Comissão Europeia 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 A CIDADE NO BRASIL